Só que a gente não para por aí não, porque aqui no estúdio a gente tem um belíssimo virado a paulista e hoje a gente vai aprender a fazer essa delícia com várias sugestões com a Mariana Pelózio. Tudo bem, minha linda? Como que você tá? Tá bem, tá bem. Hoje é um dia das coincidências aqui na Revista da Cidade. Tô de cara. Por quê? Me conta por quê dessa coincidência. Estava eu lá na cozinha preparando as coisas, quando de repente dou de cara com a minha prima. A Ana Paula, a Ana Paula e a esposa do Nando, é minha prima. Gente, hoje tá em família aqui o Revista, que delícia. Olha, só pra explicar uma coisa pra vocês. O virado a paulista é todo um processo, né? Porque a gente faz o ovo, aí tem o tutu, tem gente que põe um arrozinho, enfim, cada um faz de um jeito legal. Aqui a gente só vai ensinar a bisteca, o tutu e a couve. E aí explicar rapidinho como que você fez uma farofinha ali de banana, que é muito gostoso. Porque essa é uma receita também, assim, o meu toque no Virada Paulista, e que a gente começa a colocar no restaurante a partir daqui. Então assim, eu esperei a gente vir pra cá, vou mostrar em primeira mão pra vocês o que a gente vai fazer de diferente no Virada Paulista. Ai, adorei! E aí, para o nosso cardápio. Parabéns. E olha, parabéns também pela inauguração do restaurante. Ela me convidou, eu não consegui e tal, porque eu só vivo dormindo na vida. Mas você me entende que eu sei nesse momento. Então vamos lá, eu vou passar os ingredientes pra vocês, pra fazer o tutu de feijão primeiramente, tá? Vocês vão precisar de meia xícara de chá de bacon picado. Depois, um dente de alho picado. Meia cebola picada também. Depois, cinco xícaras de chá de feijão cozido, duas xícaras de chá de grãos, né? E duas xícaras de chá de caldo e uma de feijão batido. É isso, mas eu vou repetir, ó. Cinco xícaras de chá de feijão cozido. Aí eu vou explicar. Duas xícaras de chá de grãos, duas xícaras de chá de caldo e uma xícara de feijão batido. Tá bom? Aí não acabou ainda não. Vocês vão precisar de uma xícara de chá de farinha de mandioca. Meia colher de chá de sal. E uma colher de sopa de salsa picada. Essa é a parte do tutu de feijão, que é uma delícia. Nossa senhora, como eu gosto. Como até sem nada, assim, puro. Desse jeito não tem problema. Pra fazer a bisteca, vocês vão precisar do azeite, o quanto baste. Aí depois uma colher de sopa de suco de limão. Tem que ter, vai fazer bisteca, tem que ter o limãozinho, né minha gente? Combina. Aí, combina muito. Vem uma colher de chá de raspas de casca de limão. Hum, tá ficando bom. Uma pimenta dedo de moça, sem semente. Meio copo de cachaça. Aí o sal e pimenta, é tudo a gosto, né? Pimenta do reino, você vê o quanto você quer colocar. Aí depois vem o coentro, salsa e cebolinha. Que aí você vê o quanto que você acha legal, tem que ter bom senso, né? Que vai do paladar de cada um. E encerrando aqui os ingredientes da bisteca. 500 gramas de bisteca suína, tá bom? Fechou. Daqui a pouquinho a gente atualiza no nosso canal no YouTube. E tem uma foto, deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar no Instagram. Uma foto bonitona do nosso virado. Quem quiser mandar algumas sugestões, pode mandar. Que a gente tá aqui pra mandar beijo pra todo mundo, tá? E você viu que eu fiz uns pequenininhos ali, que é até o que tá na foto, que é com ovinho de codorna. Aqui. É, a primeira. Porque é tão gostoso e pequenininho assim, um finger food, dá pra gente servir num casamento, num batizado, num aniversário. Fica diferente. É, porque a gente acaba tendo um pouco de vergonha, né? Assim, dessas nossas comidas. E gente, o que mais a gente quer comer é esse tipo de comida, é o que é mais gostoso, né? Gente, não tem que ter vergonha, imagina. Eu achei maravilhoso. Posso começar aqui? Mas deve, por favor. Eu achei muito legal a sugestão de você servir um pouco menor. Porque tem pessoas que não comem tanto assim. Exato. Aí você vai servindo em porções pequenininhas, fica até mais elegante. Exatamente. Faz numa festa, faz num casamento, uma coisa do tipo. Porque a gente serve tanta coisa e a gente tem uma culinária tão rica, tão rica, e a gente não usa nas nossas festas. Não, mas a gente tem que usar. Ó, fica elegante sim, colocar um virada paulista finger food pequenininho. Eu gostei que você falou isso, sabia? Porque até parece que a gente tem um pouquinho de, sei lá, preconceito. E não tem que ter, porque no dia a dia a gente não come e é muito gostoso. Aliás, deixa eu te falar. Eu comentei com vocês, mas tem gente que perdeu o fio da meada, de repente, né? Olha só, o Nando, ele vai comer, ele vai provar esse virada paulista. Ele é o nosso convidado aqui, então daqui a pouco eu vou chamar ele, aí vem Gabriel, vem todo mundo. Por isso que a gente tá num almoço de família aqui hoje. É, e vai ter uma baita surpresa que ele nem espera que a gente vai fazer aqui. Na nossa produção, é o 3, 2, 1. Então a gente vai fazer uma surpresa pra ele aqui, que eu sei que ele vai gostar. Eu sei, eu tenho quase certeza que ele vai gostar. Que delícia tudo aqui. Ai, que misturinha boa. Deixa eu te contar o que a gente faz. O que eu não faço no virado, porque a gente começa numa segunda-feira o virado, né? Então a gente vai colocar lá no restaurante numa segunda-feira. Então não dá, a gente fala que o virado é pesado, ele não é pesado. Ele não é uma comida pesada, porque teoricamente seria só o feijão mais, né? Não, o tutu que tem mais. Com mais sustança. Isso. Mas acabou que agregou torresmo, banana frita, linguiça, ovo, aí fica pesado. O que que eu faço? O que que você faz? A gente tá colocando aqui, usando a própria gordura do bacon e da linguiça pra refogar o alho e a cebola. Eu não faço torresmo e eu não sirvo a banana frita. Mas aí é opção também, né? A pessoa de repente não gosta. Porque aí você pode comer numa segunda-feira sem peso na consciência, né? Então já vai bacon, já vai tanta coisa, então a gente pode colocar uma linguiçinha ali depois. É que é tão gostoso, não é? É demais. Ele completão assim, perfeito? Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Você vai comer um virado e falar, vou fazer algumas adaptações. Pode, cada um faz o que quiser. A bananinha eu coloquei na farofa. Que é uma delícia. Mas ela não tá ali frita e empanada. Tá. Aqui, ó, eu vou colocar o grão do feijão. Porque eu gosto do virado cremoso. Eu também gosto. Mas eu gosto de ter o feijão com pedaços, né? Os grãozinhos do feijão. Ó, eu coloco o grão, o feijão batido. Tá, então primeiro o grão, depois você vem com o batido. O feijão batido, exato. Deixa eu aumentar aqui meu fogo. Ele fica todo cremosão. Isso. Você sabe o que eu prefiro assim também? Tem uns que fica só mais puxando pro grão. Eu gosto desse meio termo. É. E aqui eu separo também um pouco do caldo do feijão. Então eu tenho o grão, o feijão batido... E o caldo. E o caldo do feijão. Tá. E a maravilha dessa receita é que rende muito. Não, muito. Muito. Eu tô vendo isso. Ó, eu vou temperar aqui com sal e pimenta. E aqui a nossa proposta é o virado a paulista, lógico. Mas, gente, tutu de feijão, você come com o que você quiser também. Exato. Só o tutu, gente, fica maravilhoso. Só o tutu é uma baita de uma refeição. Já tem tudo. Já tem a proteína, tem um monte de nutrientes. Tem tudo. Os grãos, a leguminosa, né? Sim. Com o feijão. Pronto. Aí aqui, que agora já tá tudo temperado, eu começo a colocar a farinha... Aos poucos. Exato. Em chuva, né? Que farinha é essa mesmo? É farinha de mandioca. De mandioca, tá. E eu também gosto que seja a grossa, não a fininha. Ah, você prefere a mais grossinha? Eu prefiro a mais grossa. Por que, assim? Qual que é a diferença? A diferença depois é na textura do virado. Ele não fica com cara de massa. Ele fica com cara de... Ô Mari, eu tenho que te mostrar aqui a quantidade de coração. E beijos que a gente tá recebendo aqui, porque realmente esse prato é muito gostoso. Todo mundo... É muito querido, né? A Mari, put, um beijão. Sempre participa aqui. Ela fala, ah, eu comia muito em um restaurante perto da Estação Faria Lima. Amava. Amo, né? Todo mundo ama. Ama de paixão. Um beijo pra Iva também. Ela tá falando que ama vocês. Manda um beijo pra mim. Tá mandado o beijo, lindona. Obrigada pela sua participação. E tem várias outras pessoas aqui que a gente vai mandando o beijo. Mas olha só como já engrossa rapidinho. É, o que eu ia dizer? Que tem que tomar cuidado pra você não virar uma maçaroca total. Por isso que tem que ir colocando aos poucos. E lembrar que mesmo depois que você desliga a panela, ela ainda continua quente. Entendi. Então ele pode continuar endurecendo, né? Nossa, o tutu tá pronto. Olha, só um detalhe, antes da gente continuar, quem perdeu os ingredientes, a gente tá passando de novo aí na tela. Então vai dando uma olhadinha, vai anotando com calma, tá vendo? A gente tá passando aí. Porque tem várias coisinhas, né? Que eu fui passando aqui, vários elementos. Aí é legal a gente anotar com tranquilidade, no sossego. Vou experimentar. Pronto. Super rápido, né? Nossa, não te levou o quê? Nem um minuto. Nem um minuto. Nem um minuto pra fazer. Tá faltando aqui. Eu faço isso também, eu não exagero muito na hora de ir preparando. E aí no final eu complemento. Aqui tá pronto. E já? Já foi. Eu vou finalizar com um pouquinho de cebolinha. E aí a gente vai pra marinada da... A marinada da bisteca. Da bisteca. Ó, cebolinha. Gente, só esse tutu, fala se não é bem... Não, muito prático de fazer. A parte mais demorada, se você for parar pra ver, é a hora de fazer o feijão mesmo. Pega a panela de pressão, faz lá. Faz sozinha. Um pouquinho de paciência, mas é... Pronto. Não tem segredo também. Ó, e eu prefiro o tutu da... Ah, estão pegando, ó. Ai, pega, você acha a melhor imagem que a gente tem nessa hoje. Olha só. Ele cremoso, não... Não... Aquela maçaroca, assim, sabe? Não, eu entendi. Não ele muito durinho, assim, né? Seco. Não, ele é... Como se fosse um pirão, gente. É um pirão. Normalmente a gente faz peixe e tal, e aqui é um pirão de feijão, né? Nossa, maravilhoso. Nosso virado. Muito rápido. Posso ir pra marinada? Mas deve, por favor. Então vamos lá. Vamos trocar de lugar, peraí. Aí você vem pra cá. A marinada tá uma coisa, assim, super controversa, porque tem gente que ama e gente que odeia, que é o nosso amigo coentro. É, tem gente que não gosta. Bom, eu particularmente gosto. Ah, então tá bom. O Nando gosta de coentro? Eu adoro. Adora? Eu adoro. Ah, então tá bom. Pronto. Então se você adora, tá ótimo. O Gabriel gosta? A gente gosta de tudo. Então tá bom. O que ela fizer, você tá aceitando. Eu como tudo. É, puxa saquismo de família. Ah, é. Estamos tudo em casa. Estamos tudo em casa. Estamos tudo em casa. Você tá dominando o programa hoje. Se ele falasse diferente disso, ia dar briga, né? Ele tem que agradar. E o almoço de domingo ia... É, o almoço de domingo ia melar, não ia dar certo. A boia que você ia pilar lá, você ia perder, né? Não tem mais. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos à bistec, então. Eu vou fazer uma marinada com limão, uma cachaça, uma boa cachaça. Tá. Aí aqui eu tô colocando coentro, cebolinha e salsinha, que vai pra marinada. Não tenha medo do nosso amigo coentro. Ele é legal, ele é nosso amigo. Mas se a pessoa não gostar, não tira. É, põe menos, tira. Mas assim, e daí eu vou pôr umas raspinhas de limão também. Tá bom, aí fica bom demais. E a gente pode colocar essas raspinhas de limão depois também na hora de servir. Você vê que são misturas tão simples. Sim. Você vai lá, é só colocar tudo junto, bater. Vou colocar aqui um pouco de azeite. Que delícia o cheirinho do limão que sobe quando a gente raspa, assim. Muito, né? E esse limão sileno é super aromático. Muito. Então vamos bater? Vamos bater. Vamos bater. Rápido. Aqui, eu vou pegar as bistecas. Bistequinha. Então, o que a gente tava falando, né? As pessoas falam muito da carne de porco como se fosse uma carne super gordurosa, super difícil. E ela não é. Se você olhar assim, ó, sal, gente. E pra marinada, pode colocar sal. Pode colocar bastante sal. Pode, pode. Sem medo. Sem medo. É uma carne leve pra comer. O problema é que a gente acaba... É o jeito que prepara aqui. E coloca num monte de coisa, né? Mas eu ouvi dizer mesmo que é uma carne super leve. Mais leve que muitas que a gente tem por aí. É que toda vez que a gente fala de carne de porco, a gente pensa em torresmo, bacon, linguiça. E não, né, gente? Filé mignon de porco é muito levinho. A picanha de porco é muito levinha. Também é muito levinha. Olha que interessante isso. Então, essa marinada a gente deixa quanto tempinho, hein? Se você vai fazer imediatamente na geladeira, meia hora pelo menos. E daí o interessante é o seguinte, se você vai fazer, você tem menos tempo pra fazer, coloca mais sal. Se você tem mais tempo, não, se você tem menos tempo, você precisa fazer mais rápido, coloca mais sal. Pra pegar mais rápido o sal. Se você tem tempo, coloca menos sal, pra não pegar demais esse sal e deixa ela curtindo. Então, esse é o segredo. Então, se eu tô muito rápida, preciso correr, posso colocar um pouquinho mais de sal. Pode, pode. Ah, entendi. Eu trouxe uma aqui que já tá marinando desde ontem. Ah, tá. Eu trouxe ela marinando. Nossa, deve tá... Tá uma delícia. Deve tá temperado, pelo amor. Ótimo. Então, desde ontem. É interessante a gente... Ah, vou pensar em fazer uma bisteca... Deixar na geladeira. Por favor, gente. Tá geladinho aqui. Deixar na geladeira. Deixar na geladeira. Ótimo. E dá pra fazer. Você se prepara, deixa ela marinando, que ela vai... E daí ela vai abrindo as fibras também. Ela vai ficar mais molinha, porque tem limão, tem a cachaça, ela tá no sal. Então, ela vai curtindo toda nesse tempero. Que coisa bonita. Vamos fritar? Vamos, vamos. Aí eu vou fazer ela... E na mesma panela que eu faço a bisteca, eu já faço a couve. Ah, entendi. Porque daí a gente... Vários benefícios, né? A gente tem menos louça pra lavar. Sim, isso ajuda bastante na vida de todo mundo. E mais sabor, né? E mais sabor também na couve depois. Claro, maravilha. Já tá? Vou deixar ela aquecer. Vou colocar um tiquinho só de azeite na panela. E aí, assim, gente, vamos lá. Poderia ser azeite, poderia ser manteiga e você também poderia colocar um pouquinho da gordura do bacon aqui. Ah, e também. Que é só pra ela não grudar. Exato. Não, que vai e também fica um sabor inesquecível. Maravilhoso. Fica maravilhoso. Só vou deixar aquecer um pouquinho. Se quiser colocar mais forte ali, não tem problema. Colocou no máximo, né? É, tá aqui, tá no máximo. Eu sempre ponho no máximo pra ir mais rápido. E aqui eu vou colocar a bisteca. Então eu vou fazer assim, enquanto você frita a nossa bisteca, eu já volto aqui pra gente continuar a fazer esse virado, a paulista. Tá bom. Ó, gente. Adoro esse barulho. Ai, que sofrimento. Olha! Eu vou dar espaço aqui só pra gente poder apoiar pra vocês cortarem, que a gente tem que cortar a bisteca pra poder comer. Eu nunca cozinhei com tanta gente aqui, ó, na revista. Um montão de gente. Eu vou colocar uma farofinha. Hoje tá praticamente um daqueles eventos que você deve fazer, né? Sim, que é engraçadíssimo que eu tô montando aqui, ó, assim, a pessoa. Deixa eu tirar daqui, deixa eu tirar daqui, pra dar espaço pra gente servir. Sai 14 virados da paulista, sai. Sai, vamos lá, né? Aqui, ó, uma farofinha. A farofinha com banana da terra. Olha lá. Hum, bem boa. Tem que ter farofa, né, gente? Não tiver uma farofinha. Tem que ter a farofinha. Tem, tem. Deixa eu chegar ali. Mais farofinha aqui. Último prato. Eu montei um prato a mais? Não, tá certo. Porque não, tá certinho. Vem aqui, vem aqui. É tanta gente que eu fiquei confusa. Vem aqui, vem aqui. Deixa eu chegar ali numa farofinha. Eu peguei. Vou levar o velão. Eu peguei um prato. Tá tudo liberado. Eu achei. Tá tudo liberado. Vem. Me dá o velão aqui. Tá confusão. Tá confusão. Ah, abaixa, abaixa. Aqui, ó. Vai e tira. Eu tô adorando essa. Tá uma bagunça tão gostosa aqui, gente. Olha aqui, esse é seu. Esse não tem morango, mas tudo bem? Não tem. Tem problema. Cheguei na hora boa, então. Tá sossegado. Aqui, ó, peraí. E você? Cadê você? Ah, eu pego. Cadê você? É. Aqui, ó. Ah, esse é meu prato. Cadê o ovo? Tá aqui, ó. Você quer com morango ou sem morango? Não, sem morango, por favor. Sem morango. Seu sem morango hoje. Só com um pouquinho de tijolo. A gente fez um a mais, vem pra você. Não, tá tudo certo. Estamos em cinco. Tá tudo certo, né? Só faltou um ovinho aqui. Tá certo. Marília, pelo amor de Deus, né? Toma. Ovinho. 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 Ele não vai em carne. Ovinho pra você. Pra você, Tiago. Nem ovo também. Gente, olha só. Olha que beleza. Gente, provem. Provem. Ai, 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 ai. Todo mundo. Enquanto eles provam. Não vai ter aquela música, ela tá andando, 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 não, né? Não, não precisa. Não, porque a Mariana é craque, né? Ela manda muito. Ela é muito craque. Ela é muito craque. De botar água no feijão, né? Eu vou pedir pra família. Eu vou pedir mais uma faquinha pra você, porque eu não vou pedir emprestado. Fica deselegante. Faca. Fica. Fica.